Olá, muito bom dia! AgroRecord chegando na sua telinha, que bom ter a sua companhia neste domingo, dia 24 de março de 2024. Confere só o que a gente preparou pra você. Está terminando o prazo para o plantio de girassol em Goiás. Os produtores devem ficar atentos aos prazos e cadastrar a compra da semente na Agrodefesa. Encontro Goiano de Apicultura apresenta novidades na criação de abelhas e produção de mel. Entre elas, a realidade virtual que pode ajudar os produtores no campo. Agricultores de flores de Goiás fazem a primeira colheita do projeto comunitário Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã. Nessa primeira etapa foi colhido o maracujá. E você vai conhecer a vaca nelore mais cara do mundo. E adivinha, ela é goiana e custa 20 milhões de reais. E gente, como todo domingo, hoje tem música boa, com o modão com a dupla Zé Rick e Melchior. E o chefe André vai preparar um baião de dois com um toque goiano de dar água na boca. Confere só. A gente ama tanto alguém. Esta saudade me acompanha a noite a pouco. Oh, moda boa que dói o coração, né? Pois é, tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente. O produtor que vai aproveitar a entre safra e plantar girassol deve ficar atento aos prazos para o plantio. Além disso, o cuidado em relação à ferrugem asiática é fundamental para o sucesso na lavoura. O ciclo do girassol é de 120 dias, do plantio até o desenvolvimento das flores, que é muito bonito, né gente? Tanto, é tão rentável quanto bela essa produção. Vamos acompanhar mais um pouquinho, sabe com quem? Gabriel Almeida. Máquina no campo? Tudo pronto para começar a plantação do girassol nessa fazenda em Bela Vista de Goiás, a 80 quilômetros de Goiânia. Assim que a colheita da soja termina, começa a safrinha. O cultivo do girassol tem sido uma boa opção para o produtor. Aqui na fazenda, da dona Luzanir, são 130 hectares dedicados ao cultivo do grão. Depois que o marido morreu, ela e as filhas passaram a administrar a fazenda. Nós tivemos que continuar esse projeto dele. É um projeto que já tem 36 anos, né, que ele estruturou. Ele era uma pessoa que gostava muito desse tipo de trabalho, né, de plantar. Tanto é que ele conseguiu a nossa propriedade ser uma URT, né, que é uma unidade de referência tecnológica, onde faz muitos experimentos aqui na fazenda, inclusive parcerias com universidades, né, e faculdades também. Como é que é hoje a plantação aqui? São quantos hectares dedicados? E por que que o seu esposo começou e há quanto tempo começou a plantar o girassol? O meu esposo, ele tinha a visão de que, numa propriedade, ela precisa diversificar as suas áreas, né, para ter lucros de formas diferentes. Porque, às vezes, em uma determinada época, o milho está ruim, ou a soja está ruim, ou o gado fica bom. O preço, né? Então, ele sempre fez várias produções num ano, né, que seria a safra normal, a safrinha, o pasto e a produção de carne, que é no confinamento. Seu Ared, outro produtor rural da região, também optou pelo girassol. Essa plantadeira aqui tem 24 linhas e está pronta para começar o plantio. Aqui ficam as sementes e ali o adubo. Só que ainda não começou, viu, porque o solo está muito úmido, choveu há pouco, e é preciso esperar esse solo secar um pouco, para depois começar o plantio. Isso, daqui mais ou menos umas duas horas, já estamos plantando já, iniciamos o plantio de novo, do girassol. Quanto tempo demora em média? São mais ou menos 270, né, hectares? 70 hectares aí nós plantamos, e hoje em torno de 70 hectares dias. Aqui dentro estão as sementes, mas ela está com grafite. Esse grafite é para auxiliar a semente a cair dentro do espaço ali da máquina. Isso, é para poder fazer o deslizamento do disco, a semente não ter falha, para cair uniformemente. Quantas pessoas em média são necessárias para conduzir uma máquina dessas? Uma, uma pessoa. Então hoje a tecnologia tem ajudado bastante. É grande, a tecnologia do plantio hoje é muito alta, muito grande, bem avançada. Olha, a plantadeira acabou de passar aqui nessa região e a gente acabou de tirar aqui, ó, uma semente do girassol que daqui a alguns dias vai germinar aqui. Você estava me explicando que é preciso passar primeiro com a plantadeira e depois vem com o uniporte para fazer a parte de pulverização, né? É, que é o plante e a prique, né, que é para manter a terra limpa, que é um pré-emergente, né, juntamente com o randá, para matar algumas ervas daninhas, para manter a agricultura limpa. E a plantadeira precisa passar aqui a 4 km por hora? É, a plantadeira, a velocidade da plantadeira de girassol hoje é o máximo que pode rodar nela, é 4 km por hora. A questão não dá tempo da semente cair, uniformemente. E o solo aqui, como a gente mostrou inicialmente, já vem aqui com a semente e também com a adubação? É, a semente e adubação, em torno de 250 kg de adubo. Usar muito boro também é muito importante. Agora é só esperar aqui que vai nascer? Só esperar aí, vamos lucrar, né? Lacer, colher, florir, nascer, florir, crescer e colher. Goiás é o maior produtor de girassol do Brasil. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a expectativa de área plantada esse ano é de mais de 29 mil hectares. Na safra 2022-2023, o estado de Goiás produziu mais de 48 mil toneladas do grão. Esse girassol só tem 18 dias que foi plantado. A produção aqui no estado tem crescido muito, justamente pelos benefícios que traz ao produtor. O seu arédio também é produtor aqui em Goiás e não só pelo valor que ele é vendido, mas também porque traz muito benefício para o solo, né? Traz muito benefício para o solo. Como a raiz dele é muito grossa e ela já dá uma subsolada na terra também, sabe? E na hora de vender também tem uma grande vantagem, que é o mesmo valor da soja. E ajuda muito no custo do agricultor, né? Os produtores de girassol em Goiás têm até o dia 31 de março para finalizar a semeadura da lavoura. Uma das preocupações é em relação à ferrugem asiática. Quem insistir em plantar depois desse prazo pode ser multado. Provavelmente essa cultura do girassol vai adentrar o período do vazio sanitário da soja. As plantas de soja que porventura estiverem vivas dentro dessa lavoura do girassol vão permitir com que o fungo da ferrugem asiática permaneça lá dentro da área e podendo prejudicar o próximo cultivo da soja. Então a melhor maneira de você se proteger da ferrugem asiática e gastar menos com o tratamento da ferrugem asiática é diminuindo a população do fungo. E você diminui a população do fungo, diminuindo a população ou eliminando a população de plantas vivas de soja. Goiás hoje é o maior produtor de girassol do país. Para essa produtividade ter alavancado, houve a necessidade do apoio do engenheiro agrônomo. E realmente quem orienta o produtor rural da melhor técnica, da melhor adubação, esse profissional, nesse momento, ele foi fundamental para que Goiás tornasse o maior produtor de girassol do país. O ciclo do girassol é de 120 dias. Esse é o tempo que ele leva para nascer, se desenvolver e dar flores. Depois, tudo que foi produzido vai ser vendido para uma fábrica em Itumbiara e vai ser usado na produção de óleo para consumo humano. Essa vai ser a primeira safra da dona Luzanir das Filhas, que já chega no agronegócio com dificuldades. Nós não tivemos opção de ter outro tipo de alternativa de negócio. Nós tivemos que assumir. E a nossa vantagem é que nós estamos rodeados de pessoas boas, né? Herança dele, amigos e parceiros. Tem alguns preconceitos, piadinhas e algumas coisas com questão à gestão da mulher. Mas, graças a Deus, estamos sendo elogiadas aqui pelos vizinhos. Oh, minha querida Luzanir, força para você sempre. Essa barreira está sendo vencida cada vez mais, porque olha o número de mulheres que gerenciam, estão à frente de propriedades rurais como a sua, tem aumentado significativamente, viu? Você é mais uma para engrossar esse número. Parabéns aí para você. Muita força que essa colheita seja daquelas boas, tá? Boa sorte para você, que o tempo ajude a gente também esse ano. Vamos para o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Fruticultor de Gameleira de Goiás aposta no crescimento do consumo de graviola aqui no Estado. Com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, a produção deve crescer, sabe quanto? 20% neste ano. A graviola tem poucas calorias e é cheia de nutrientes. Mais comum nas regiões Nordeste e Amazônica, ela cresce cada vez mais no gosto dos goianos. Apesar disso, existem poucos produtores no Estado. Uma das maiores plantações fica em Gameleira de Goiás. Renato, que tem uma distribuidora de frutas em Goiânia, inicialmente comprava a variedade do dono da lavoura, agora arrendou o local e é o responsável pelo cultivo. Tem muita saída já para degustação in natura, já temos muita procura de polpa. Nós estamos vendo também na gastronomia estando com picolés, com creme de graviola, suco, né? Então está tendo uma boa aceitação no mercado. São 1.300 pés de graviola com idades entre 10 e 15 anos. A lavoura foi formada pelo primeiro dono com semente de frutos que ganhou. Quando o técnico de campo do Senar Goiás, Lucas Marquesan, começou a acompanhar a propriedade, encontrou muitos desafios. A começar porque o plantio foi feito sem o espaçamento adequado e isso dificultava muito o manejo e a produção. Então a gente começou inicialmente com podas, para poder diminuir um pouco a altura da planta, para poder facilitar os traços culturais. Posteriormente a gente teve muitos problemas com a questão fitossanitária, especialmente com brocas. É uma fruta que é atacada por três espécies diferentes de insetos, que vão atacar o fruto e a planta também. E esses insetos não têm produtos registrados específicos para a graviola. Então acaba que nós temos que utilizar métodos alternativos, alguns produtos que já tenham uma certa aceitação pelo Ministério da Agricultura e sempre respeitando a carência, para não ter nenhum tipo de contaminação. A expectativa é colher 30 toneladas da fruta neste ano, 20% a mais que 2023. Para quem se interessar pelo cultivo da graviola, pode ter a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, por meio de um sindicato rural. Mas antes de começar, é preciso ter algumas informações. Antes de escolher a graviola, seria avaliar o mercado. Para onde vai ser entregue esse fruto? O que o produtor pretende com a produção? Porque é uma cultura de longo prazo. Então são cinco anos para iniciar a produção plena, mais uns 10, 15 anos de produção. Então não é um investimento rápido de retorno. E o mercado é dinâmico. Então o produtor tem que se preocupar com não ter só um fornecedor, um comprador, né? Ter mais de um comprador para poder descoar essa produção de forma mais segura. A gente não tinha experiência nessa área de produção de graviola. E o Lucas veio juntamente com o Senar, nos ajudando no cultivo, na técnica mais específica, né? Não é simplesmente produzir. É como produzir. É como que você vai fazer a rentabilidade daquilo lá ser interessante. Não adianta você pôr um tanto de dinheiro ali e não ter retorno. Então o Senar veio com essa pegada, com essa filosofia de a gente diminuir custos e melhorar a rentabilidade. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado agropecuário. Vamos à tela começando com a cotação do milho. A gente tem aqui na tela a saca de 60 quilos do milho. Está sendo negociada em cristalina, R$ 51. Pirânia, R$ 53. A variação da semana em Goiás do milho é negativa. 0,3%, uma queda bem pequena. Vamos dar uma olhada agora na soja. A cotação da soja, então, na tela para a gente. Saca de 60 quilos está sendo negociada em Catalão, a R$ 106. Em Morrinhos, R$ 109. A variação da soja durante essa semana aqui no estado é positiva. 1,1%. E agora bora com o boi gordo. Cotação da rouba do boi na tela para você. A rouba à vista está sendo negociada em Goiânia. A R$ 207,50. Em Cidade Ocidental, R$ 197,50. A queda, teve uma queda durante essa semana no boi. Olha só, uma queda também muito pequena. O saldo é negativo, 0,6%. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia. Agora a gente vai falar de um assunto que interessa tanto pecuarista quanto também a gente consumidores, tá? Porque Goiás avança na identificação e no combate à brucellose e tuberculose bovina. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o diretor de defesa agropecuária, Augusto Amaral. Seja muito bem-vindo, viu, Augusto? Obrigado. Olha, como eu falei, vai interessar tanto o pecuarista quanto o consumidor. Primeiro, como tem sido feito esse trabalho para a gente entender? Olha, sem dúvida nenhuma, quando você diz de pecuarista e consumidor, porque tratam-se de duas zoonoses, tanto a brucellose como a tuberculose. E as medidas são constantes. A agrodefesa tem essas duas doenças dentro do seu portfólio de programas sanitários, onde na brucellose a gente atua no combate aos animais que são identificados como positivos. Esses animais, o tratamento não existe, então tem que ser sacrificado. E o maior cuidado nesse caso da brucellose é a prevenção por meio da vacinação das fêmeas jovens de 3 a 8 meses. Já para a gente entender, que você está explicando cada um, o que é, até para o produtor entender, e aquele produtor que está começando agora, o que é a brucellose? O que ela apresenta as características? Olha, a brucellose é uma doença causada por bactérias. Normalmente ela atinge as fêmeas, mas ela pega também os machos. Ela causa aborto nos animais, então, consequentemente, além do risco da contaminação para o produtor, para a mão de obra dele ali na propriedade, isso passa muitas vezes para o leite. E essa perda também é ocasionada pelo aborto, gera o prejuízo para o produtor, que também parte da sua lucratividade está no bezerro, na bezerra que provém daquele animal. E a tuberculose tem um tratamento ou também o animal tem que ser sacrificado? Olha, a tuberculose, ela não tem nenhum tipo de vacina. E a melhor prevenção é o quê? É o cuidado do produtor na compra desse animal. E todo animal que é testado positivo, ele precisa ser eliminado do rebanho. E esse rebanho testado para a gente eliminar outros que porventura estejam positivos e a gente evitar que essa doença se dissemine. Agora, Augusto, recentemente vocês fizeram um encontro para discutir a tuberculose e a brucellose. Essa identificação muito mais rápida até mesmo para não afetar a cadeia toda da produção bovina aqui em Goiás. E o que você pode trazer de novidade para a gente desse encontro? Olha, Naera, você tocou num ponto muito importante que é a notificação. Essa notificação pode ser feita pelo produtor rural ou pelo seu veterinário assistente que também faz alguns testes de campo identificando essa doença e deve nos comunicar. Esse conselho, ele atua nas várias frentes, desde a parte de sensibilização do produtor da importância da vacinação, bem como também o pessoal da indústria de laticínio, o pessoal da FAEG, do Fundepec, inúmeras entidades que participam disso visando erradicar e controlar essas doenças em nosso estado. Agora, só para a gente encerrar, o consumidor que está assistindo a gente adora aquela carne, o churrasco do mungo, né? Qual que é o cuidado que esse consumidor deve ter na hora de comprar a carne? Olha, nós temos, mais do que a carne, nós temos uma preocupação muito grande com o leite, consumo do leite sem a pasteurização. Esse é um dos principais vetores de contaminação. E a carne também, que ela precisa ser oriunda de um abate inspecionado, que é lá na indústria onde ela tendo essa expensão, esse animal possivelmente doente vai ser eliminado e não vai chegar na mesa do nosso consumidor. Certo, muito obrigada, viu, Augusto, pela sua vinda até aqui, explicar para a gente. Isso é importante, porque o controle, ele afeta, né? Esse controle tem que ser feito porque afeta esses casos, a nossa economia também, já que a gente depende muito da pecuária e da agricultura. Muito obrigada mais uma vez. Olha, vamos falar agora dos cursos totalmente de graça do Senar Goiás. Vamos lá, a tela, então, enche a tela aqui que a gente tem oportunidades para você. Já pega o papel, caneta ou o celular, tira uma foto e anota aí, porque a gente tem um curso de eficiência na gestão do rebanho de corte. Esse curso é totalmente online, a carga horária dele é de 20 horas, matrículas até o dia 25, gente, amanhã corre início imediato. E o site é esse aqui, é ad.senargo.org.br barra curso. Tem mais oportunidades para você. Vamos lá, aqui a tela, Agricultura de Precisão na Aplicação de Defensivos Agrícolas. Esse curso também é online, a carga horária dele é 17 horas, matrículas até o próximo mês, dia 5, dia 6, perdão, de maio, início no dia 8 de maio, e o endereço eletrônico para matrícula é o mesmo, é ad.senargo.org.br barra curso. Tem mais oportunidade? Tem para você, claro. A gente traz aqui o curso de cultivo e produção de hortas. Maravilhoso esse curso, viu? Um curso online, carga horária de 20 horas, matrículas até amanhã, também início do curso no dia 27, e o endereço eletrônico é esse que aparece na sua tela. Corre, corre, agarra uma oportunidade dessa ou outras que você encontrar também no site do Senar e se coloque no mercado do agronegócio. Agricultores de Goiás começaram a colher os primeiros frutos do projeto de fruticultura irrigada do Vão do Paranã, no nordeste de Goiás. Expectativa da produção é de mais de 25 toneladas de frutas por hectare. Vamos acompanhar? O projeto de fruticultura irrigada do Vão do Paranã, no nordeste de Goiás, ganhou novo impulso por meio da atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Agricultores familiares da região, localizada na tríplice junção de Goiás, Bahia e Minas Gerais, estão sendo beneficiados com sistema de irrigação localizada por gotejamento e microaspersão para a produção de frutas, como manga e maracujá. A região nordeste do Goiás foi escolhida pelos seus baixos índices de desenvolvimento humano. Atualmente, temos um piloto com 10 agricultores que já estão colhendo a primeira safra de maracujá. Eles estão conseguindo alta produtividade e, graças a isso, cada agricultor poderá chegar a ter, em valor bruto de produção, 200 mil reais. Esse projeto reflete a experiência e a capacidade da Codevasf em promoção do desenvolvimento regional, sobretudo em áreas com baixo índice de desenvolvimento humano. A iniciativa está ajudando a transformar a realidade econômica de uma das regiões menos desenvolvidas do Estado. O investimento é de 11 milhões de reais. Os recursos foram empregados em sistemas de irrigação localizada por microaspersão para a cultura da manga e em sistema de gotejamento e espaldeira, utilizado no cultivo de espécies trepadeiras para a cultura do maracujá. Cada beneficiário é atendido com 40 mil reais, referentes ao sistema de irrigação, e mais 25 mil do sistema de espaldeira, totalizando os 65 mil reais. Antes desse projeto, nós trabalhávamos com plantação de hortaliça, plantávamos melancia, plantávamos batatas, cheiro verde, essas coisas, entregávamos na escola aqui da cidade, no programa do governo PNA e PAA. Chegou o projeto de plantação de manga em maracujá, então nós conseguimos, através do vizinho, entrar nesse projeto. E agora eu e minha esposa trabalham só com o projeto mesmo, plantio de manga em maracujá. A expectativa é de que sejam atendidos cerca de 300 produtores até o próximo ano. Além de flores de Goiás, o projeto também será implantado em Formosa e São João da Aliança. Parte dos produtores já está fazendo a primeira colheita de maracujá. O plantio aconteceu em outubro do ano passado. A expectativa de produtividade está entre 25 e 30 toneladas por hectare, o que pode gerar um faturamento de 150 mil a 200 mil reais por hectare. A agricultora Luciana Souza dos Santos também participa do projeto piloto, com o plantio de manga e maracujá. Ela também está animada com a colheita. Estou muito animada, já começando a colher os frutos. Já fizemos cursos para aproveitar o excedente dos frutos que não foram para o mercado, fazer geleias, doces em pasta, doces de corte. Estou muito feliz por estar participando do projeto. Para a execução do projeto, a Codevasf possui parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, a Emater, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e com as prefeituras dos municípios de Flores de Goiás, Formosa e São João da Aliança. Lembra da vaca Viatina 19? Pois é, mais uma vez virou notícia. Ela quebrou o próprio recorde mundial de preço, sendo avaliada como a mais cara do mundo pela segunda vez consecutiva. Vamos ver os detalhes com a Mônica Novaes. Lembra da Viatina 19, a vaca goiana mais cara do mundo? Ela bateu seu próprio recorde mundial de preço da raça Nelore e pela segunda vez consecutiva foi avaliada como a mais cara do mundo. A Viatina 19, FIV Mara Móveis, teve um terço vendido por R$ 6,9 milhões em um leilão em Arandu, no estado de São Paulo. Com esse valor de mercado, a projeção para o preço final do animal é de R$ 21 milhões. A vaca, de 53 meses, nasceu em Nova Iguaçu de Goiás, no norte do estado, como parte do plantel do Nelore Mara Móveis. Essa empresa tem cerca de 70% dos animais da família Viatina, considerada a mais consagrada na seleção da raça Nelore no cenário nacional. Pois é, e nós conversamos com Dari Barcelos, diretor da Nelore HRO, que é uma das sócias da Viatina 19 Mara Móveis. Vamos ver o que ele fala? A valorização recorde da Viatina 19 se deve a que todos os criadores da raça Nelore entendem que ela é uma jovem matriz que marcará a história na raça Nelore. Ela já descende de uma família extremamente preponderante da raça, da Viatina do Sabiá, da Viatina do Sabiá, que já geraram inúmeros indivíduos diferenciados da raça. E também, ela está se mostrando já, apesar de muito jovem, na sua progênia, a qualidade da sua progênia é fantástica. Então, assim, acredito muito que a valorização dela venha por conta disso, por ser uma matriz que a gente usa, coloquialmente falando, uma divisora de águas aí, a partir de agora, ela vai ser uma das grandes matrizes da história. Satisfação muito grande ter um direito de propriedade de uma matriz que a gente tem certeza que vai marcar a história na raça. Já marcou a história com um grande recorde, com os seus filhos que estão nascendo, já temos bezerras muito jovens, já recordistas, em vários leilões, isso pra gente é uma satisfação muito grande. Que legal, gente, imagina quanto custa o embrião de um óvulo da Viatina. Agora, vale a pena, sabe por quê? Um animal desse, ele é muito mais eficiente no campo, ou seja, ele come menos, mas é muito maior, muito mais bonito. É isso aí, né? E é nosso, é Goiânia, a Viatina 19. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Roberto de Lima, de Senador Canedo, Dalvina de Souza, de Estrela do Norte, Joaquim Alves e Maria Georgina, de Pires do Rio, Joana e Luiz Souza, aqui de Goiânia. Um abraço pra vocês. E olha só, a gente continua com a participação do telespectador agora no nosso quadro Agro Responde. O nosso agro, agora nosso quadro Agro Responde, vem da cidade de Nova Veneza. O Sérgio Divino da Silva tem uma pergunta, vamos ver o que ele fala? Bom dia, Agro Recorre. Eu quero saber o que está acontecendo com esse limonheiro Tahiti aqui, ele amarela o fruto e cai. Olha só como está o chão. Olha só, ele faz isso aqui, dá um fundo preto e cai. Eu quero saber o que está acontecendo. Que dó, né, limão tão bonito. Mas olha, a gente foi atrás de uma resposta pra você. Dá só uma olhada. Olá, produtor. Esse sintoma que o senhor nos apresentou é chamado de podridão estilar da lima Tahiti. Ele é um distúrbio fisiológico, né, que vai acontecer com o rompimento das vesículas de suco, que então é liberado sobre a casca do fruto e com isso vai aparecer esse apodrecimento na parte externa da lima. No início, essa lesão, ela é parda, né, e a medida, com o passar do tempo, ela vai se espalhando e vai ocupando uma grande área no fruto. Com isso, esse fruto, ele vai se tornar impróprio, né, para o comércio. Então, esse sintoma, ele está associado ao calor e ele ocorre também em frutos que estão maduros ou frutos que estão muito próximos, né, da maturação. Então, a recomendação para o senhor é colher os frutos antes que eles se tornem muito grandes, né, e controlar a temperatura durante e após a colheita. Então, eu desejo ao senhor uma boa colheita, né, com produção de qualidade e abundante. Olha, a gente espera ter ajudado o senhor e se vocês de casa tiver também dúvida, qualquer dúvida, manda para a gente. O telefone está aí na sua tela que a gente vai colocar no ar, tá? E, claro, correr atrás de uma resposta para você. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. O encontro reúne centenas de apicultores em Anápolis. Além das palestras sobre o mercado, o destaque foi a apresentação da realidade virtual que permite que os alunos dos cursos do Senar se familiarizem com o manejo das abelhas. Centenas de apicultores foram até o Sindicato Rural de Anápolis para acompanhar a programação do primeiro encontro de apicultura do Senar Goiás. Foram várias palestras sobre mercados, regularização de apiários, casos de sucesso e um destaque para exportação de mel. Cadeias essas que muitas vezes não tem a oportunidade de exportar porque o produtor não tem esse conhecimento. E o que a CNA faz? Ela pega esses produtores e leva eles para expor em outros países. Agora mesmo, eles estiveram no México, levando ali produtores do Brasil para que eles pudessem ter contato com os compradores de lá e assim, é claro, poder fazer os seus negócios. Estiveram no Peru, enfim. E uma hora dessa, vocês podem ter certeza que vocês vão ser convidados aí também para poder mostrar o mel que vocês produzem. Também foi apresentada uma ferramenta de realidade virtual que permite que os alunos do curso do Senar ou interessados nesse segmento se familiarizem com o manejo das abelhas. O que eles vão trabalhar na realidade? Desde a experiência ali da utilização dos EPIs, como eu disse, o conhecimento ali do ambiente do apiário que está mostrando aí, desenvolvimento de habilidade de avaliar o mel, o ponto ideal da colheita, vai estar mostrando também, a avaliação dos favos de mel, identificando a necessidade de substituição, todas essas informações ali mostrando, a avaliação da saúde e eficácia e produtiva das rainhas dentro das caixas, tá? E utilização adequada e eficaz dos equipamentos especializados para o manuseio das caixas. O Senar Goiás oferece assistência técnica e gerencial em apicultura e ainda cursos totalmente de graça, como apicultura básica, apicultura avançada, produção de rainhas e multiplicação de enxames e apicultura processamento de cera. Ambos podem ser solicitados nos sindicatos rurais. Sabe o que a gente traz agora? Aquela receitinha gostosa também, com muita moda de viola, gente. É uma receita de dar água na boca e já pega papel, caneta para anotar o passo a passo, viu? Porque a música ficou por conta da dupla Zé Rick e Melchior. E o prato do dia ficou também por conta do chefe André. Vamos dar só uma olhada nessa mistura que deu muito certo. Oreninha linda Se tu soubesse Ou quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tenho valor Não vivo sem ti Sempre não sei viver Se eu perder teus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se por meu destino Apaixonado Quero morrer Se por meu destino Apaixonado Quero morrer Aô, a moda que a gente adora Zé Rick e Melchior Prazer estar aqui com vocês, meninos Opa, que bom, que bom, Nayara A gente está feliz da vida Participando aqui juntamente com vocês E a gente fica feliz com tudo isso Um zoom carinhoso do Zé Zé Rico para todos Melchior e aquele Eu não posso deixar, né De apresentar o sanfoneiro Porque manda muito bem É o Teodoro Teodoro, gravei Gravei Teodoro Melchior, facinho É isso, bom dia a todos Um abraço Melchior a vocês É um prazer estar aqui Com você, Nayara Gente, e a gente ama, tá Uma moda de viola raiz Um lugar super bonito Que a gente está Daqui a pouco tem uma receita também Que combina muito Com o talento Desses grandes artistas Agora eu tenho certeza Que você aí de casa Olhou, ouviu E sentiu a semelhança, né É proposital com o milionário Zé Rico Ou é coincidência? Eu acho que possa ser Uma coincidência Porque os amigos Que vai definindo e falando Olha, Zé e sei lá Você está parecendo com o Zé E o seu modo de agir De cantar E vamos levando, né Porque o Zé foi um grande percursor Da música Da cultura Sertanejo Então quando alguém Acha alguma coisa Com semelhança A gente fica feliz É bom, né Porque ele fez Tudo de bom É elogio Com toda certeza Agora, Melchior Conta pra gente Vocês estão na estrada Há quanto tempo juntos Porque eu sei que Separados Vocês já estão um tempinho, né Sim, tem quatro anos A gente já tem Uma longa estrada Mas a dupla Zé Henrique Melchior Quatro anos Quatro anos Mas agora, gente Cantar é um dom Mas eles aqui, né Foram muito abençoados Que eles cantam muito bem Teodoro, você também toca muito bem Tá? Parabéns Então vamos um pouquinho mais de moda, gente Dá pra fazer mais um pouquinho pra gente? Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Cai Que linda Vamos enxugar aqui A lágrima que escorre Vocês são demais, viu? Agora uma música dessa, né Gostosa de ouvir Um climinha desse Barulhinho da água Caindo ali Dá uma vontade também De preparar uma comida boa, né? Vocês gostam de comer muito? Opa! Às vezes fazer A gente não sabe Mas comer é sempre longo, né? Bom, a gente está na cozinha já Do André Esse aqui é o André Amigo Então dos meninos Famoso cozinheiro da rodada Porque eles são os cantores da rodada Você é o cozinheiro da rodada? Cozinheiro da rodada Sempre me chamam Para essa tarefa difícil Ótimo! E conta pra gente Qual que vai ser a receita Do dia que eu estou vendo aqui Os ingredientes Eu acho que eu já sei, hein? É, na verdade A gente trouxe um prato do Nordeste Mas ele vai ter um toquezinho Hoje do tempero goiano É o famoso Baião de dois, tá? Então aqui nós temos Carne de sol Linguiça de sol Beco Queijinho coalho Tempero Cebola Alho É o que não pode faltar E o temperinho diferente É um simples tomate É o que dá a suculência Que vai dar o toquezinho Goiano Para o nosso baião de dois Ó, já vou anotar a receita Que eu quero fazer lá em casa Agora Isso aqui dá Para quantas pessoas mais ou menos? Normalmente Essa quantidade aqui Um quilo e meio de carne Um quilo e meio de linguiça E os demais A gente consegue servir Em torno de 15, 20 pessoas Primeira coisa O óleo já está esquentando Alho Eu gosto do alho picado, tá? Porque assim ele não desmancha Você consegue pegar Aquela crocância do alho Na hora que você for Tirar o arroz, tá? Então aqui eu coloquei Uma cabeça de alho Tá certo? Posso colocar O bacon Junto Porque o período Da fritância do bacon Junto com o alho Ele não vai escurecer tanto Tá ok? Então aqui eu tenho 200 gramas de bacon Esse primeiro passo aqui É interessante A gente deixar dourar Por mais ou menos De 5 a 8 minutos Tá ok? Depois eu vou colocar A carne de sol E a linguiça Pessoal Agora a segunda parte do plano Cebola É o que dá cor para o baião Tá? Além do gosto É o que vai deixar douradinho Cuidado Está espirrando um pouco Faz parte do processo Cebola Que eu separei 4 cabeças médias Tá? Mas aqui é a critério Essa quantidade de cebola Que vocês estão vendo aqui Ela vai diminuir bastante Onde vai dar aquela Suculência e cor para o baião Tá ok? Eu vou colocar agora A minha carne de sol Ela já está de salgada Aqui tem 1,5 kg de carne de sol Já tirei toda a serra de sal E a linguiça também De sol Essa aqui é uma linguiça de porco Pronto Agora nós vamos deixar refogar Depois que estiver bem douradinho O prato é mais 20 minutos Tá bom pessoal? Até agorinha Estou escrevendo esta carta Meio aos prantos Ando meio pelos jantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa que pude Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinha Não vou mais Que show gente Olha a gente está passando Muito bem Porque moda boa E o André Manda muito bem na cozinha Porque a gente está sentindo O cheiro daqui Da comida gente Está dando água na boca Com certeza Estão vendo a hora De estar no jeito ali Como você diz Ouvindo o cheiro também Ouvindo o cheiro Agora Esse ambiente Que a gente está aqui Uma chácara Vocês cantando Uma comidinha Bem raiz saindo Lembra muito as resenhas Eu tenho certeza Que vocês participam De muitas resenhas Qual que é a música Que não pode faltar Na resenha Hein Zé Henrique Olha São tantas Mas a gente gosta Por exemplo Viva a vida Não pode faltar Então É uma canção Belíssima Que onde a gente está Sempre os amigos Falam Zé canta aquele modão Viva a vida Então É modão bacana Um trechinho pra gente Vamos Segura Teodora Vamos lá Assim Vivre a taça da amargura Atirei seus pedaços Sua presença Mandou a saudade Embora Não sinto mais Esta ansiedade Quando de amor Estava quase morrendo Sentir seus lábios Para a vida Me trazer Com a inspiração De boca a boca De boca a boca Estou sabendo Que tem muita coisa boa Para esse ano Daqui a pouco Daqui a pouco Vocês já estão planejando Daqui a pouco Sai um DVD É isso mesmo Dá pra contar um pouquinho Adiantar um tiquinho Pra gente A gente está aí Em estúdio Já Na reta final Eu acredito que mais uns 60 dias O DVD está pronto E a gente está aí Numa preparação E dentro de 60 dias Eu acredito que esteja já aí Na praça Para todos Agora vocês fazem muitos shows E eu tenho certeza Que o pessoal de casa Está assim ó De boca aberta Igual eu Encantados E querem acompanhar Vocês sempre Tem Instagram E também né Pessoal acompanhar Tem telefone de contato Tem tudo Olha Segue a gente lá Nas nossas redes sociais No Instagram Zerrique E meu Que ó Oficial Que lá Encontra tudo Agora a gente Está cheirando demais Vamos lá Vamos lá Conferir como que está O andamento Desse bairro de todos Vamos lá conferir Para ver se o André Está dentro De uma precisão O André é campeão E aí o André Ele tem também Direito de pedir música Tá gente Vamos dar aquele incentivo Ali para ele Vamos lá então conferir Bom Tudo fritinho E agora Agora só Os finalmentes Nós vamos pegar agora O tomate O tomate É porque normalmente Essas comidas Elas são mais secas Então a gente deixa O tomate Para ficar mais suculento Eu cortei 4 tomates Tá bom Vou colocar aqui Hum Tomatinho bom Tomatinho Vai deixar mais suculento A cor É um pouco Diferente Do baião Convencional Mas eu falei Que ia dar aquele temperinho Do goiano É um baião De dois goianos Baião de dois goianos Eu gosto Da cor mais dourada Parece que fica mais alegre A comida Então aqui Vai o açafrão Não Não Aqui não vai açafrão O que doura É só a cebola Tá bom Só a cebola Bom Coloquei o tomate Eu já vou colocar O arroz Para refogar Aqui tem mais ou menos Uma porção De um quilo e duzento De arroz Nossa Eu achei Olha só Só porque eu falei Para ele Que todo mundo Repete três vezes O trem está caprichado Tem trem caprichado Segredinho do baião Porque até então Aqui Está quase que um carreteiro Feito com carne de sol Agora eu vou colocar O segredinho de estado Tá Licença É o nosso Velho e querido Feijão É o ferro Da nossa comida goiana Eu coloquei O feijão preto Porém pode ser Qualquer outro feijão Pode ser o carioca O tradicional É feito com feijão de corda Eu acho mais bonito Feijão preto Até mesmo Por causa da corda Vai dar uma cor Bem marronzinha no final André E nesse caso O pessoal só cozinha O feijão normal Sem tempero nenhum E põe E não põe o caldo Não põe o caldo Tem gente que gosta De colocar o caldo Eu vou preferir Colocar uma água mais branca Porque o arroz Já está bem escurinho Para não perder a cor Da carne frita Tá Agora pronto Já coloquei Isso daqui Vai ficar bom Olha Hummm Bom demais Gente Agora Eu já deixei Minha água fervendo Para acelerar O processo Do cozimento do arroz Em 20 minutos Vamos deliciar Esse prato Agora é o seguinte 20 minutos Dá tempo A gente ouvir mais uma moda E o pedido agora é dele Porque ele tem todo o direito Esse banquete aqui Gente Acho que eu vou levar Até marmita para casa De tão bom que está Conta aí para a gente Qual que é a moda Que você gosta Aquela que sabe Doi no coração Você tem todo o direito Tá bom Tem uma moda Que os meninos sabem Tá Essa noite Eu vou dormir Sem meu benzinho Sou casado Não vou dormir Sem ela não Tá É só música É só música Viu benzinho É só música Vamos cantar essa moda Onde andará Meu benzinho Nessa hora Por que será Que a gente ama Tanto alguém Esta saudade Me acompanha A noite a pouco É madrugada E o meu sono Nunca vem Para aumentar O desespero De quem chora Os galos cantam Nas quebradas Muito além Meu amorzinho Não chegou Até agora Mais uma noite Vou dormir Sem o meu ben Vamos lá provar A gente A parte mais difícil Aprovadíssimo A gente Uma delícia Fácil de fazer Você mandar muito bem Para um jantar de amigos Almoço de domingo O que for Tenho certeza Que você vai mandar muito bem André, obrigada Obrigado a vocês Eu agradeço Toda a turma da Record A gente que agradece Esse dia maravilhoso Gostoso Já está chegando A hora do almoço Então, ó Vou terminar aqui, gente Vou colocar só mais uma colherzinha Beijo para vocês Obrigada E claro que tem mais moda de viola Há tanta gente Proclamando que me adora Mais de que vale Dois amores Dez ou cem Em minha raiva Mando todo mundo emborro Não interessa Não importa qual quem Tava muito bom Tava muito bom Faz aí em casa Você vai ser sucesso total Você viu que é muito fácil, né? Abraço para a dupla Muito querida Para o André também Que fez essa comida Para a gente Muito obrigada, tá? Vocês são maravilhosos Sucesso, Zé Riqui Melchior Muito obrigada pela sua companhia O Agro Record Fica aqui um domingo abençoado Uma semana mais abençoada ainda A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record A partir das 7 e 10 da noite Tchau Onde andará Meu benzinho nessa hora Por que será Que a gente ama tanto alguém Esta saudade Me acompanha a noite É madrugada E o meu sono nunca vem Para aumentar O desespero De quem chora Os galos cantam Nas quebradas Muito além Meu amorzinho Não chegou Até agora Mais uma noite Vou dormir Sem o meu bem Amém Amém.